Música É o preto velho que viveu no lugar do mar É o preto velho que viveu no lugar do mar Ele toca um instrumento menino, um instrumento legal E o nome do instrumento menino se chama limão É o aranha que passa o meu braço de pau É o aranha que passa o meu braço de pau É o aranha que passa o meu braço de pau É o aranha que passa o meu braço de pau Eu vi menino e menino, vi dessa maneira O velho vocavo, os moleques jogavam a capoeira O velho vocavo, os moleques jogavam a capoeira Vamos lá de mim, não vai brincar Sempre é pro Parma Vamos lá de mim, não vai brincar Sempre é pro Parma Amém. Amém. Deverência, deverência.